Segue-se um conjunto de painéis intitulados Fazer Leitores O primeiro contará com as apresentações Divulgar a palavra escrita Por Ana Daniela Soares Literacia emergente Por Sofia Ferreira E aprender a ler e a escrever bem Por Isabel Leite A moderação é de Isabel Soares Da Universidade do Algarve Damos então início à primeira apresentação Divulgar a palavra escrita por Ana Daniela Soares Muito boa tarde Muito obrigada pelo convite É uma honra estar aqui É uma honra estar aqui também Em representação do Serviço Público de Rádio e Televisão RTP Que tenta cada vez mais Andar de mãos dadas com os livros Os leitores Os escritores e também com a nossa língua Permitam-me que partilhe Uma pequena história convosco A primeira vez que eu fui aos Açores Foi com o Vitorino Foi no Feial que conheci o João e a Margarida O João é filho de uma família nova rica Sem títulos Um excelente estudante E com um futuro promissor à sua frente A Margarida é a descendente mais nova De uma família aristocrática Quase na falência Muito disputada pelas famílias de bem do arquipélago Lutas antigas e ressentimentos Transformam este amor Num amor proibido pelas famílias de ambos Foram os meus guias Quando passeei pelas Palamaca Pelo Zimbreiro Pelo Capelo Onde o Vulcão dos Capelinhos Acrescentou território À ilha do Feial Nadei com eles na praia de Porto Pim A tal que fez com que um escritor italiano Também se apaixonasse Eles já eram apaixonados Por Fernando Pessoa Devo confessar que não encontrei a mulher de Porto Pim Viajei com a Margarida até à Ilha Negra A Ilha do Pico Uma ilha fértil Onde legumes, frutas e vinhas Vingam na rocha basáltica Aquecida pelas entranhas da terra Frutas, vinhas e legumes Que crescem também temperados pela brisa marítima Uma ilha Também ela conhecida Pela sua tradição baleeira Baleeiros estes Que se transformaram E transformaram também O seu modo de vida Saltei com a Margarida para um baleeiro Quando soou o alarme Baleia à vista Baleia à vista Persegui com ela e com a tripulação O cachalote Fonte de rendimento fundamental Para a subsistência das famílias Que moravam nesta ilha E que moram nesta ilha Esperei com eles Que o enorme gigante do oceano Voltasse à superfície Depois do seu mergulho de 45 minutos Esperando que não levasse Ninguém com ele para as profundezas do oceano Águas outrora manchadas de sangue São hoje águas muito azuis Onde baleias Onde estão incluídos os cachalotes e golfinhos Nadam Caçam E se reproduzem Apenas perseguidos Pelos olhos dos seres humanos Precisava agora que acionassem este vídeo Por favor Não sei se é possível Obrigada De preferência sem som Se puderem Obrigada Foi na adolescência Que conheci os Açores do Nemésio Mas na verdade Só lá fui Em setembro deste ano E levei a minha filha Que por acaso ou não Se chama Margarida Por favor É também um vídeo Acionem por favor Como já devem ter percebido Antes de ter ido aos Açores Eu já lá tinha ido com o mau tempo No canal do Vitorino Nemésio Da mesma maneira Que quando aterrei em Manaus Na Amazónia Já estava preparada Para o calor e umidade Intensos que iria sentir Porque já os havia sentido Quando li A Selva De Ferreira de Castro Para mim a literatura é isto É levar-nos A geografias diferentes É fazer-nos viver Situações diferentes Que provavelmente Não vamos ter oportunidade De viver na vida real E é esta sensação De nos confrontar Com quem somos E com quem queremos ser Que é no fundo O grande desafio É esta sensação De desconforto Que tem de provocar Nos ouvintes E nos telespectadores Que acompanham a rubrica À Volta dos Livros Emitida na Antena 1 Agora também Numa parceria Com o Plano Nacional De Leitura E também com o programa Todas as Palavras Emitido na RTP3 Se conseguir mostrar Que cada livro É um admirável mundo novo Onde vale a pena mergulhar Já cumpri o meu objetivo Porque acreditem Eu acredito O nosso futuro Está escrito nos livros Obrigada Passamos então À próxima apresentação Literacia emergente Por Sofia Ferreira Muito obrigada Muito boa tarde a todos Queria começar por agradecer Ao Plano Nacional de Leitura O convite que nos dirigiu Para estarmos aqui Eu estou em representação Da Fundação HKM Portugal Para estarmos aqui hoje A partilhar O trabalho que vimos fazendo Na área da literacia Nomeadamente na área Da literacia emergente Que é uma área para nós De particular relevância Pelo potencial que tem De prevenção Das dificuldades Na aprendizagem Da leitura e da escrita E na prevenção De todo um percurso Que nós não queremos Que seja de insucesso escolar Pelo contrário De insucesso escolar Esta comunicação foi muito inspiradora A comunicação anterior Aliás, como todas As comunicações Que já ouvimos hoje aqui Eu começaria até por Pedir emprestadas as palavras Da doutora Isabel Alçada Quando diz que é uma emoção Estar aqui A comunicar Com tanta gente Que partilha o mesmo sonho Que é o de Não só fazer leitores Eu acho que se calhar Temos que começar a pensar Em fazer escritores Também, não é? E alimentar até A edição Mas nem todos os escritores Precisam de ser publicados E o uso da escrita Pode começar Desde muito cedo Mas como eu dizia É realmente uma emoção E a emoção Não se coaduna Com uma apresentação Em powerpoints Portanto, permitam-me Que vos conto uma história Que é a história do trabalho Que nós temos feito Na Fundação HACAM Espero que esta emoção Não me tolde A capacidade de comunicar Nós na Fundação Tivemos, aliás, o privilégio De convite da doutora Isabel Alçada De partilhar Há 10 anos, precisamente O programa que Desde então Nos tem inspirado Na nossa atuação E é um programa Que nós chamámos Os clubes de leitura e escrita E que se calhar Alguns de vós conhecerão Porque eu reconheço Aqui algumas caras Que estiveram connosco A implementar o programa E em momentos de formação Sobre o mesmo Este programa Que nós considerávamos De prevenção Das dificuldades Da aprendizagem Na leitura e da escrita Dirigia-se A criança Já a frequentar O primeiro ano E portanto Era um programa Para contexto escolar Com uma proposta Com um conjunto De propostas De atividades Cientificamente Validadas E que ocorriam Em contexto escolar Em contexto Pós-letivo Portanto No tempo Das atividades De enriquecimento Curricular Bem, ao longo De cinco anos Fomos testando Este programa Fomos convidando Os professores A serem Implementadores Ativos do mesmo Fomos convidando As famílias E fomos criando Recursos Para facilitar Que o programa Migrasse Para dentro Do tempo Letivo Por acharmos Que as propostas Que fazíamos E cujos resultados Estavam à vista E eram reconhecidos Pelas crianças Pelos pais Pelos professores E por todos aqueles Que estavam Atentos ao que se passava Que fossem Migrantes Como estava a dizer Para dentro Da sala E de facto Assim foi acontecendo Mas nós Na fundação HACAM Somos efetivamente Ambiciosos Deixem-me partilhar Convosco Que a nossa missão Que nos norteia Todos os dias É a melhoria Da qualidade de vida Das comunidades E é uma missão Muito ambiciosa A qualidade de vida Hoje é um conceito Muito aprendente E desafiador Que nos desafia Em múltiplos Campos Mas nós Somos humildes Também Na forma Como perseguimos Esse objetivo E a nossa humildade Não quer dizer Que não Coloquemos Toda a nossa Energia Para tentar Concretizar Este objetivo Quer dizer Que nos fazemos Rodear Que nos rodeamos Que procuramos Parceiros Parceiros Macro Meso E micro Desculpe a linguagem Mas quer dizer Que contamos Por exemplo Com o Plano Nacional De Leitura Como um dos nossos Parceiros De há 10 anos Desta parte Com o Ministério De Educação Com as redes De bibliotecas Escolares Com a rede Das bibliotecas Escolares E também Com as bibliotecas Municipais Para levar A Bom Porto Aquilo a que nos propomos Mas estava eu a contar Então a história Do começo Da nossa intervenção Mais sistemática Na área da leitura E da escrita Que foi em 2008 Com o programa Clube de Leitura e Escrita E estava eu a dizer Que para nós Aquilo já era um programa De prevenção Das dificuldades De aprendizagem Mas nós sabemos Que de facto A prevenção Começa antes E como dizia O Vigotsky Não há nenhuma aprendizagem Que parta do zero E isto é muito verdade Também para a literacia Há uma pré-história Da aprendizagem Da linguagem escrita Que começa Muito cedo E muito cedo Eu atrever-me Logo até dizer Se calhar Quando estamos À espera Do bebê Quando a mãe Já começa A cantar Para o seu bebê A conversar Com o seu bebê Não é que aí A criança Ou o bebê Ou que esteja já O feito Esteja a desenvolver Competências Não é isso Que estamos a dizer Mas há já Um ambiente Que se começa a criar Um ambiente Expectativa Daquela criança Em que já O diálogo A leitura As histórias Que começam por ser As histórias contadas A história do dia-a-dia A história do cotidiano A história de quem sou De quem vai ser este bebê De quem é a nossa família Começa a ter lugar E portanto Neste caminho Que temos vindo a fazer E que sabendo Que então a prevenção Começa muito cedo Decidimos investir Também na etapa Pré-escolar E levámos propostas Para os educadores De infância Que as acolheram Sempre com muito Entusiasmo E com muita receptividade E com os nossos Parceiros científicos E tenho que referir O Instituto Superior De Psicologia Aplicada Temos conseguido provar Que sem escolarizar O pré-escolar É possível Facilitar contextos Para que as crianças Descubram A linguagem escrita E descubram-na E eu vou usar palavras Já não vou referir Quem é que disse Porque ainda tomei notas Mas descubram-na Penso que foi o senhor secretário De estado que disse Celebrando a palavra Celebrando a linguagem escrita A linguagem escrita Como meio de libertação Como meio de nos afirmarmos Como autores E isto não tem um dia Para começar Não é quando se começa A escolaridade formal Às vezes até Infelizmente E deixem-me partilhar Essa angústia convosco Verificamos que as crianças No pré-escolar Conseguem identificar Uma série de razões Que as levam A querer aprender A ler e a escrever E de repente Quando entram no primeiro ano No segundo ano Essas razões Começam a diminuir E a certa altura Nós temos aquilo Que se designa De respostas institucionais De queremos aprender A ler e escrever Para passar de ano Ou respostas circulares Para aprender Para aprender E portanto Que não remetem Para reais funções Da leitura e da escrita E portanto Esta autoria Esta descoberta Da linguagem escrita Efetivamente É possível Que tenha lugar Antes da entrada No primeiro ciclo Em contexto De educação pré-escolar Sem escolarizar E eu reforço muito isto Porque vou ouvindo Também as preocupações E ainda bem Dos educadores de infância Que valorizando Este enfoque Na descoberta Da linguagem escrita No pré-escolar Também tem receio Que se escolarize E que se comece a avaliar E que se comece A discriminar As crianças E a fazer testes Outra vez De prontidão Para a leitura Ainda que agora Com outra natureza Mas não é de todo isso O que se pretende O que se pretende É que todos nós E o Sr. Presidente Da República Referia a isso Estejamos conscientes Eu não diria De como se ensina As crianças A ler e a escrever Como se ensinam As crianças A ler e a escrever Mas que todos nós Estejamos conscientes De como é que as crianças Aprendem A ler e a escrever E que todos nós Sobretudo os que se interessam Por esta temática Sabendo Estando conscientes Dos processos Que estão subjacentes A esta aprendizagem Dos processos cognitivos Dos processos valitivos Motivacionais Que estão subjacentes A estas aprendizagens No nosso campo de ação Sejamos capazes De criar ambientes Que as facilitem Que as facilitem E como é que nós Esta tomada de consciência Se dá Dá-se apoiada Dá-se em rede E dá-se através Da desocultação Das imensas oportunidades Que há No dia a dia Para fazermos isto E dá-se sobretudo Também através Da confiança De um voto de confiança Que nós damos Às famílias Que damos A outros contextos Que não O contexto escolar Como o contexto Das bibliotecas municipais Como o contexto Das organizações De base local Como o contexto Das associações De migrantes Que trabalham Muitas vezes Com aquelas populações Que não nos chegam Aos contextos Mais tradicionais Acreditando Que não há Nenhuma família Onde não haja Literacia Mesmo nas famílias Inalfabetas Não há Nenhuma família Onde não haja Literacia E não há Nenhuma família Que não esteja Interessada No melhor Para as suas crianças E agora Se calhar Focando então Os programas Que me trazem E aqui hoje Para partilhar convosco Por esta razão Nós A par E em articulação Com aquilo que vamos Fazendo Nos clubes De leitura e escrita No pré-escolar Desenvolvemos O programa De literacia familiar Conto contigo Ora bem Este é um programa Que se dirige A crianças Em idade Pré-escolar 5 ou 6 anos E que visa Fomentar as competências De literacia emergente Nós sabemos Que as competências De literacia emergente Este é um conceito Que remete Para um conjunto De conhecimentos E atitudes Da criança Em relação A leitura e escrita E nós sabemos Que estas competências De literacia emergente São hoje A investigação Tem vindo a provar Isto nas últimas décadas O Sr. Presidente da República Dizia Começámos ontem Há 18 anos Bem, nós Se calhar Há 20, 30 anos Que a investigação Vem dizendo isto As competências De literacia emergente São fortes Preditoras Do sucesso Na aprendizagem Da leitura e da escrita E como a expressão diz Literacia Que começa a emergir Portanto, antes Da entrada Do ensino formal E estas competências De literacia emergente Tocam vários aspectos Podem ser aspectos Metalinguísticos De consciência fonológica Que toda a gente Hoje em dia É um conceito Que já é muito familiar O conhecimento Do nome E sons das letras Consciência assim Tática Consciência da palavra Mas E conceituações Da linguagem escrita Mas também Um aspecto Que para nós É fulcral E que a investigação Também tem salientado Que é A descoberta Das funções Da leitura e da escrita E porquê que isto É tão importante Porque ao descobrir Para que serve Ler e escrever As crianças Encontram razões E sentidos Para aprender A ler e a escrever E constroem O que se chama Um projeto pessoal De leitor E eu acrescentaria De leitor E de escritor Há pouco Pilar Referia Que O processo criativo Era um processo Eu bem entendi Doloroso Mas que Nascia da necessidade De comunicar Para todos nós Temos histórias Para contar Mesmo antes De sabermos falar Corretamente Fluentemente Queremos contar Queremos comunicar E também O senhor Secretário De Estado Disse Que um dos méritos De Saramago E espero estar A parafrasear bem Um dos méritos De Saramago Foi A usar Criar E que o seu Sucesso Não residia Na repetição E o reto Que eu deixo O desafio Que eu deixo E que vou deixando Não só aqui É que nós também Lancemos esse convite Às crianças E que elas sejam Que lhes seja permitido Criar Que lhes seja permitido Serem autoras Escrever Como sabem Como são capazes Porque a escrita A escrita É extremamente poderosa Não só porque nos permite Encontrar razões Para querer ler O que os outros escrevem Para aceder ao pensamento Dos outros Mas também quando percebemos Que veiculam O nosso pensamento E que fixam O nosso pensamento E quando nós percebemos isto E estamos cientes De como é que Este processo De desenvolvimento Das competências De literacia emergente Se dá Estamos então Mais cientes Do que podemos fazer E das propostas pedagógicas Que em casa Na biblioteca Na biblioteca escolar Na biblioteca municipal Podemos lançar Então para Favorecer este caminho Mas dizia há pouco E desculpem Se ando um bocadinho Para a frente e para trás É o problema De não trazer os powerpoints Mas dizia há pouco Portanto Nós no programa De literacia familiar Conto contigo O que propomos É às famílias Portanto que em contexto De biblioteca municipal Ou num contexto De uma organização Base local Nós costumamos dizer Num espaço Que seja amigo das famílias Que acolha bem as famílias Se trabalhe O desenvolvimento Da literacia emergente Mas como? Através Do aumento Das competências parentais E efetivamente Nós na fundação O que fazemos Espero não estar Não ter demasiada Valeidade No que estou a dizer Mas fazemos Educação de adultos Trabalhamos com os adultos E esses são os nossos Beneficiários diretos Para que eles então Possam trabalhar Depois com as crianças E os pais O contexto familiar É poderosíssimo E é muito interessante Nós propomos Oito sessões Às famílias Que são um pretexto Na verdade São um pretexto Porque nós Quer dizer Não podemos pretender Que em oito sessões As crianças Hajam um ano E um depois Muito marcada Em termos do desenvolvimento Das suas competências De literacia Mas há com certeza Uma tomada de consciência Dos pais Em relação Àquilo que podem fazer No seu cotidiano E vocês terão Esta perceção Como eu A maioria dos pais Quando lhes falamos Naquilo que podem fazer E na importância Do seu papel Para apoiar as crianças Na descoberta Da linguagem escrita E informar leitores Dizem Eu leio histórias Ao meu filho Eu já vou lendo histórias Eu já vou lendo histórias Ao meu filho E nas bibliotecas também Todas as bibliotecas Que aliás Têm um trabalho De imenso mérito E eu tenho Podido apreciar isso De norte a sul do país Fazem horas de conto Belíssimas E fazem momentos De leitura De histórias belíssimas Bem, mas a literacia Emergente E a literacia É muito mais do que isso E literacia familiar É muito mais do que isso Por isso é que nós No programa de literacia familiar Conto Contigo Desocultamos todas estas oportunidades De desenvolvimento Da linguagem oral De descoberta do princípio Alfabético Através de escrita A par E qualquer mãe E qualquer pai Quando faz uma lista De compras Quando está no supermercado Quando está no trânsito Pode ir fazendo Uma lenga-lenga Pode ir fazendo Um jogo De consciência fonológica Pode ir recontando Uma história Lançando o desafio Vamos recontar Uma história A tua história preferida Mas em vez de darmos O protagonismo Ao capuchinho vermelho Vamos dar o protagonismo Vai ser o lobo mau Que vai contar esta história Portanto, há tantos desafios Que às vezes é só mesmo Uma questão de lentes No âmbito do programa Como dizia O programa compreende Oito sessões E o que nos interessa É sobretudo o que se passa Entre sessões E por isso lançámos também Uma app A app que chamámos De Conto Contigo E que reúne Um conjunto de notificações Que podem chegar Ao telemóvel De qualquer um Com pequenos lembretes De coisas que no dia-a-dia Quando estamos com os nossos filhos Podemos fazer Para nos ajudar Neste processo Descoberta da linguagem escrita Momentos divertidos Momentos prazerosos Mas sempre com uma intencionalidade Por detrás E isto é muito importante Não há intencionalidade Se nós não conhecermos Como é que se aprende Não percebermos Como é que se aprende A ler e escrever E portanto, é fundamental Que todos nós Nos engajemos neste processo De aprendizagem ao longo da vida E de descoberta Eu sei que estou Já a ultrapassar o meu tempo Ficou muito para dizer Só para referir Que quando eu disse Que não é demais Que se deve começar Muito cedo E refiro Um programa também Que nós temos A honra De estar A repensar Com o Plano Nacional De Leitura E que é o programa Ler Mais da Saúde Porque efetivamente Todos temos que ser Interlocutores Uns dos outros Neste processo De criar leitores E escritores E os profissionais De saúde Têm uma relação De proximidade E muito privilegiada Com as famílias E o desafio Que nós vamos lançar É que já desde a gravidez Desde o último trimestre Da gravidez Os pais As mães Os avós Estejam cientes De tudo o que pode ser feito No contexto familiar Para que a criança Ingresse Numa história Que é a história Da aprendizagem Da leitura e da escrita Eu nem diria Numa pré-história Eu diria A história começa logo A história começa Desde o nascimento E que nós queremos Que seja uma história feliz Que não seja Uma história de insucesso E portanto É uma questão De tomada de consciência E perdoem-me estar a repetir Mas é uma questão De tomada de consciência E porque é muito simples E termino Referindo as palavras De uma mãe Que frequentou As sessões Do Conto Contigo Uma mãe aqui Do bairro Padre Cruz Que na biblioteca Natália Correias Esteve connosco E que me dizia Numa linguagem Muito simples Mas eu acho Com uma mensagem Muito poderosa Bem, isto é qualquer coisa Que qualquer um de nós Pode fazer Isto efetivamente está À mão de qualquer um É tão simples É tão fácil Agora ajudar o meu filho E ele está tão mais interessado Isto está à mão De qualquer um E efetivamente está Dos pais E na nossa mão Só precisamos De estar informados Muito obrigada Passamos então À próxima apresentação Aprender a Ler E a Escrever Bem Por Isabel Leite Antes de mais Muito boa tarde A todos Gostaria de cumprimentar E saudar A senhora comissária Do Plano Nacional De Leitura A doutora Teresa Calçada Que me fez este gentil convite Para participar Neste evento Que de facto É uma rotina Muitíssimo boa Como já aqui foi dito Gostava também De saudar E de agradecer À Fundação Carlos School Banken E de cumprimentar A equipa do Plano Nacional De Leitura Que faz um excelente trabalho No seu dia a dia Bom Desde a sua criação O Plano Nacional De Leitura Tem desenvolvido Como é conhecimento De todos nós Inúmeros projetos E iniciativas Para a promoção De leitura Nas escolas Em família Na comunidade Mais alargada Promoveu já Vários estudos E foi um claro Incentivo Para o desenvolvimento De estudos Sobre a ciência Da leitura Que estuda E investiga a leitura Como leem os portugueses E nesta nova etapa O Plano Nacional De Leitura 2027 Pretende ir claramente Mais além Como o Sr. Presidente Da República Referiu Pretende claramente Melhorar A aprendizagem Da leitura E da escrita Dedicando agora Especial atenção À preparação precoce Para a leitura E para a escrita E à aprendizagem Nos primeiros anos De escolaridade E parece-me Que este é um sinal Muito, muito claro De que não se pode promover literacia Sem assegurar as competências básicas E fundacionais De ler e escrever E para tal Associou-se Estabeleceu Uma parceria Com a EDULOC Uma iniciativa Recente Da Fundação Belmir de Azevedo Que Pretende Dar Através Da ideia Do engenheiro Belmir de Azevedo Pretende Claramente Ser também Um contributo Para melhorar O nosso sistema educativo E quem sabe Torná-lo Um sistema educativo De referência Portanto Juntos PNL E EDULOC Estão neste momento A trabalhar num projeto Que pretende informar E estimular Uma mudança Muito positiva Na forma como Fazemos leitores e escritores E sim O tema desta tarde É fazer leitores Fazer leitores Fazer escritores Porque como todos nós sabemos Ao contrário da fala Não nascemos leitores e escritores Aprendemos a ser leitores e escritores E aprendemos Porque alguém nos ensina E nos vai ensinando E esperamos que nos ensinem Cada vez melhor A ser leitores e escritores E portanto Para melhor entendermos O desafio deste projeto E o desafio de todos nós Principalmente Dos professores Que diariamente Ensinam a ler e escrever Eu gostaria Por começar Por apresentar Alguns dados Que já foram aqui referidos Mas agora Numa forma visual Sobre como liam E como estão a ler Neste momento Os alunos portugueses Neste momento É um desfazamento De 3 anos São dados que reportam Os últimos A 2015 Os dados do PISA Bom Eu acho que nós temos Muitos motivos Para estar Muitíssimo orgulhosos Nestes 18 anos Desde o ano 2000 A primeira edição do PISA Até à atualidade Há uma evolução Crescente Nas competências De compreensão Da leitura Dos alunos Dos nossos jovens De 15 anos Portanto Somos dos países Que consistentemente Têm evoluído Na sua capacidade No seu desempenho Na leitura E na última edição Em 2015 Pela primeira vez Suplantámos a média Dos países participantes Na OCDE Neste estudo internacional Portanto Acho que estamos todos De parabéns Temos Mais bons leitores A comparação Dos resultados De 2009 Para 2015 Mostra que houve Inclusivamente Um acréscimo Dos melhores leitores Dos chamados Aquilo que a OCDE Chama Os top performers Bom Mas também temos Um outro lado da moeda E esse outro lado Da moeda É que persistimos A ter uma percentagem Ainda muito significativa De low performers Aquelas barrinhas Que ali estão A vermelho E aqui E falo apenas Destes últimos anos Portanto Desde 2009 Até à data Até 2015 Não houve uma redução Tão expressiva Quanto houve Quanto houve O aumento Por exemplo Do número De alunos De top performers Neste gráfico Neste gráfico Que eu aqui pintei Com os contos De um semáforo Nós vemos Isto são os dados Relativos a 2015 Que nos mostram A distribuição Por níveis de desempenho Dos nossos alunos De 2015 E este gráfico Parece que nos mostra De forma muito clara Que ainda temos cerca De Portanto Somarmos Aquelas Três barrinhas A vermelho Cerca de 17 18% De alunos Com muito baixos Desempenhos E se juntarmos Os do nível 2 Ficamos com 40% 40% De alunos Que aos 15 anos Ainda não tem Aquilo que a OCDE Define como sendo O nível de compreensão Da leitura Necessário Para prosseguir Os seus estudos Sem dificuldade Portanto Eu mostro estes dados Porque acho que eles São ilustrativos Do desafio Que temos pela frente Obviamente Não desmerecendo O primeiro gráfico Que é a fantástica Progressão Que tivemos Ao longo destes anos Isto mostra-nos E faz-me pensar No desafio E que não podemos Baixar os braços Que ainda há muito Trabalho a fazer E é precisamente Neste contexto E porque nós sabemos Que o impacto Dos baixos níveis De literacia É enorme Qualquer professor Sabe perfeitamente Que um aluno Fraco em leitura E inscrita Tem muita dificuldade Em recuperar Ao longo do tempo Essas mesmas dificuldades Temos estudos internacionais Por exemplo Feitos nos Estados Unidos Que nos mostram Que um aluno Que não consegue Desenvolver as capacidades De leitura Até os terceiros anos De escolaridade Dificilmente as recupera Portanto permanece Mal leitor ao longo da vida Temos estudos Um estudo recente Por exemplo Da Dinamarca Que fez uma comparação Longitudinal Do desempenho Dos jovens De 15 anos Com o seu desempenho Uns anos mais tarde Num estudo semelhante O PIAC Também da OCDE Para a população ativa Que nos vem mostrar Que a maior parte Dos que eram fracos leitores Permaneceram fracos leitores 12 anos mais tarde E portanto isto mostra-nos Que temos um desafio Muito claro pela frente E que é imperativo Continuarmos o esforço Que temos feito Ao longo destes anos E portanto É precisamente Neste quadro Que surge este projeto Que é uma parceria Do Plano Nacional de Leitura Com a Edlog Para ajudar a melhorar A forma como se aprende A ler e a escrever Ora E como é que podemos fazer isto? Atualmente Entre a comunidade científica Ao longo dos últimos anos Houve um grande boom Uma grande explosão De trabalhos De investigação Na área Sob a aprendizagem Da leitura e da escrita E podemos dizer Que chegámos A um razoável Consciência Acerca de uma série De tópicos Sabemos Hoje em dia Quais são Os principais processos Psicolinguísticos Que estão envolvidos Na leitura e na escrita Sabemos Como é que se aprende a ler Como é que esses processos Evoluem Sabemos Quais são As práticas de ensino Que conduzem Melhores resultados Ou seja Que são mais eficazes E sabemos também Qual é o conhecimento Que é indispensável Para educadores e professores Terem Para sermos eficazes Na forma como Ensinamos a ler Bom O problema é que Há barreiras significativas Na transmissão Desse conhecimento científico E que dificultam A escolha Por parte Dos professores Dos educadores Dos pais No seu dia a dia Sobre a adoção De quais são as práticas Sobre a escolha E a adoção Das práticas mais adequadas Para ensinar A ler e a escrever Que barreiras são essas? Bom Inúmeras Não vou ser Exaustiva Sabemos que a informação Científica é muita E dispersa Proveniente de diferentes Áreas científicas Na sua generalidade A maior parte Destas pesquisas São publicadas Em publicações científicas Portanto em jornais Científicos Da especialidade Numa linguagem Muitas vezes Muito hermética Com conceitos Modelos teóricos E dados Que são difíceis De interpretar Ora O objetivo Vamos tentar Reunir os esforços De investigadores De professores De comunicadores Para comunicar aquilo Que é o conhecimento Científico atual Mas numa linguagem Clara Acessível Que todos Compreendam Essas mensagens E o cerne Desse conhecimento Como é que vamos fazer? Bom, vamos colocar Nessa plataforma digital Para já Três tipos De conteúdos Em primeiro lugar Informação científica Vamos agregar Organizar Traduzir Divulgar Através de textos De revisão De literatura Textos Numa linguagem Acessível a todos E a partir Desta Informação científica Vamos Disponibilizar Guias Orientações Recomendações Sobre aquilo que nós Consideramos ser Os aspectos Mais determinantes Para o sucesso Na aprendizagem Da leitura Ou seja Algumas sugestões Algumas recomendações Para a prática E vamos Sempre que possível Sempre que existirem No mercado Ou sempre Que alguém Os consiga fazer Divulgar exemplos De atividades E materiais Que sirvam de suporte A este ensino Da leitura E da escrita Que serão exemplares De livre acesso Um pouco mais de detalhe Sobre estes dois tipos De conteúdos Os textos De revisão científica Serão textos Que vão cobrir Os tópicos Que em ciência Que a ciência Da leitura Tem mostrado Sobre os processos E os fatores Que influenciam O desenvolvimento Desses processos Da aprendizagem Implicados na aprendizagem Da leitura Desde o período Que antecede A aprendizagem formal Até o aluno Se tornar um leitor Competente Serão textos Resumos De investigação científica Sustentados Evidência científica Sempre que possível Com indicação Da extensão E consistência Dessa evidência Ou seja Qual é a qualidade Dessa evidência científica Este é um aspecto importante Porque há áreas Há conceitos Há domínios Onde atualmente A evidência científica É tremendamente consistente Um exemplo Os métodos Mais eficazes O tipo de instrução Mais eficaz Para ajudar um aluno Numa etapa inicial A perceber isso Do que é ler E aprender o código Ortográfico O método fónico Aqui A literatura científica É muito clara É muito evidente Há N estudos Ao longo de várias décadas Todos a apontarem No mesmo sentido Com magnitudes de efeito Muito substantivas Há outros domínios Onde o conhecimento Neste momento Ainda é mais escasso Ou porque o número De estudos é reduzido Ou porque aparentam Dados contraditórios Ou porque Precisam Há questões Que ainda não estão Devidamente esclarecidas E finalmente Estes textos De revisão De literatura Serão acompanhados Por sugestões De leitura Sugestões De referências bibliográficas Links Para que qualquer Professor Educador Pai Elemento Da comunidade Educativa Em geral Que queira aprofundar O seu conhecimento Sobre a ciência Da leitura E queira contribuir Para este esforço Que deve ser um esforço De todos nós Poder aprofundar O seu conhecimento Ora Destes textos De revisão De literatura Como eu vos disse Surgem Orientações Princípios Que podem ser Facilmente derivados Para a prática Pedagógica Que princípios Bom Podemos facilmente Através deste conhecimento Que vamos adquirindo Ganhar mais conhecimento Sobre o que fazer E como fazer Portanto vamos dar Sempre que possível Orientações Sobre como ensinar Como avaliar Como podemos monitorizar O progresso Dos nossos alunos O que utilizar Ou seja Alguns princípios Que decorrem Desta revisão Do conhecimento científico Que devem presidir A forma como nós Selecionamos Construímos Escolhemos os materiais Que levamos para a sala de aula Para ensinar os nossos alunos A ler e escrever E finalmente Como podemos Detetar cada vez mais Precocemente E atuar junto Dos alunos Que exibem dificuldades Ou seja Como é que podemos avaliar Por forma a pôr em evidência Ou seja De forma mais analítica possível Qual é a dificuldade Que aquele aluno Em concreto tem O que é que no processo De aprendizagem Está efetivamente A falhar E qual é a estratégia Mais eficaz Que eu poderei ter Quais são os materiais Mais adequados Para poder ajudar Aquele aluno A ultrapassar Aquela dificuldade Em concreto Estes conteúdos Vão estar organizados Nesta plataforma Por temas Temas que no fundo Respeitam A evolução E a dinâmica Dos processos De ensino e aprendizagem Portanto Teríamos um primeiro tema Dedicado ao desenvolvimento Linguístico E preparação para a leitura Que cobre todo o período Desde o nascimento Até a criança Iniciar a aprendizagem Da leitura Depois uma outra etapa Relacionada com Os primeiros anos De aprendizagem Da leitura e da escrita Os dois primeiros anos De escolaridade Depois uma terceira Relacionada com a etapa Que se espera Que o aluno Já seja um aluno Com os mecanismos De escrita Codificação E de leitura De codificação Já relativamente Fluentes E que esteja agora Em condições De começar a consolidá-los E a torná-los Fluentes Para evoluir E destacar o objetivo Na fase inicial A evolução escrita O nosso objetivo O nosso objetivo vai ser Agregar Organizar e divulgar O conhecimento Científico Que é necessário Para opções E práticas educativas Fundamentadas Que respeitem o conhecimento Que nós temos Acerca do desenvolvimento Destes processos Sustentadas em evidência Que nos permita Detetar cada vez mais Precocemente As dificuldades De aprendizagem Da leitura E da escrita E que nos permita Fazer uma intervenção Educativa Juntos que têm Dificuldades mais eficazes Este trabalho Este projeto Será coordenado Pela Nossa Senhora Comissária Do Plano Nacional de Leitura A Dra. Teresa Caçada Pelos membros Do Plano Nacional de Leitura A Elsa Konde E a Luísa Dinis E da parte Do EDLOG A professora Isabel Alçada E eu acompanharemos De perto Este projeto Para a investigação Para a divulgação Do conhecimento científico Recrutámos uma equipa De investigadores De académicos De reconhecido mérito Do domínio da investigação Da leitura Da escrita Da sua aprendizagem Dos processos Que estão implicados Ou que estão responsáveis Pelas dificuldades De aprendizagem Da leitura São investigadores Como vocês podem ver De várias universidades portuguesas De norte A sul A professora Alexandra Reis E o Luís Faísca Do Universidade do Algarve Ana Paula Valda O TAD A Fernanda Leopoldina A Viana Obrigada Obrigada Muitos alunos Minuto E o Luís Faísca das dificuldades que uma determinada criança em concreto possa ter, pode existir um tipo de instrução, um tipo de material que seja particularmente útil para aquela criança. E no fundo o que nós vamos tentar fazer é uma síntese do que é que se sabe, quais são os princípios que nos podem ajudar a sistematizar esse conhecimento para torná-lo disponível. Obrigado.